Quadragésimo distrito policial humano 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 Não mano, não fizeram não, só fizeram a partir da primeira esquina ali Ali começa o asfalto novo Peraí, se fizeram toda a extensão, por que não fizeram todas? Aqui você vê, ó, deformação logo na entrada, olha o tamanho da deformação Fizemos o projeto rua a rua aqui e solicitamos a colocação do asfalto novo em toda a avenida E aproveitamos e mostramos os buracos Ao invés deles fazer toda a parte do asfalto novo, porque só falta 10% de toda a via Eles apenas tamparam os buracos Mas a deformação continua Olha a deformação no asfalto, mano Deformação no asfalto Aqui tinha um buraco, ó Taparam Veja que ali também tinha outro buraco Mas olha só isso aqui, mano Ui, rapaz, que coisa feia, hein Olha só Mas taparam o buraco Ui, ui Ui Aqui também taparam o buraco Ui Mas é que ali, mano Ui Ah, tá Ali também taparam o buraco Em compensação Olha, rapaz Ali Também Taparam O buraco Olha, mano E a sopa da hora Puta E ali na frente Olha só Aqui Olha só Como é que essa coisa boa Que asfalto Olha 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 a outra deformação Tá Também taparam o buraco Aqui, ó É Olha, mano Olha Que distância Ai E é lógico Lá na frente Olha a deformação Ai Entende Isso É a deformação Nossa Olha Olha Taparam o buraco Não se esqueça Que aqui Passa Ô, Nilce Aí Taparam o buraco Mano Ai Que maravilha Olha Hum O que que significa Aquilo humano Ai Que soltinho bom Hum É E tá E tá aí Orlando Calixto Tá aí E aqui passa a ônibus E aqui passa a ônibus E não colocaram aqui A pasta de pedestre Tá aí Avenida Vai perto do ramos Pois é O asfalto novo Começa A partir Desse ponto E aí 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 Pois é, como você está vendo Até aqui O asfalto é novo A partir daqui Cheio de deformação Só tapar o buraco que nós solicitamos Só que tem um detalhe, olha lá Aqui tem um bloco de três apartamentos De três prédios Um condomínio Se nós colocarmos Que aqui são cada um pelo menos de 15 andares Se nós fazermos uma lição didática Que Cada andar tenha quatro apartamentos Então nós teríamos quantos? 70 apartamentos por prédio 210 Nos três prédios 210 famílias que pagam IPTU, que pagam Imposto e que Pagam o pato Justamente Onde tem a maior arrecadação De IPTU De dinheiro para a prefeitura Eles não colocaram aí o asfalto Vamos denunciar isso Ao Ministério Público Se aqui tem asfalto novo Porque aqui tem deformação no asfalto Apenas 10% da extensão Não foi feito Isso tem nome Sacanagem Pilantragem Safadeza E aquele pessoal daquele prédio Pelo menos 210 famílias estão pagando O pato Segurando o pepino E o abacaxi E a prefeitura Lucrando em cima De três prédios Só com IPTU Na minha ordem Quem mora em apartamento Não tem nada Porque mora num cubo de tijolo Se o prédio cair Desculpa, foi mal Fato, retrato, registro Vamos fazer a denúncia ao Ministério Público E solicitar que a subprefeitura E a prefeitura coloque o asfalto novo aqui Já acionamos a subprefeitura de Vila Prudente Já acionamos a prefeitura Tapa buraco Aonde colocou o asfalto novo Tá de brincadeira Cada vídeo É uma solicitação Cada solicitação É um encaminhamento Cada encaminhamento É um ofício Disposto no blog Jardim Tietê News Vai lá e verifique Nós não brincamos Nós mostramos Levamos encaminhamento E promovemos cidadania Cidadão Entenda de uma vez por todas Se você não fizer a sua parte TEMPO 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 Obrigado por assistir.